Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 150 graus, o podcast mais quente da internet. A gente vai só esperar e agora o nosso convidado de hoje é o mago do marketing, um cara que é um amigo meu há tempo já, que é um puta gestor de tráfego, faz gestão de tráfego dos próprios produtos dele, já investiu mais de um milhão de reais em tráfego pago e a gente vai conversar hoje sobre o tema, o que não te falaram sobre ser gestor de tráfego. Mas, mais do que isso, eu preparei uma parada que ficou bem legal aqui, que eu separei, eu falei oito nos stories, mas na verdade eu coloquei nove, que depois eu ainda lembrei de mais um, nove filmes clássicos que descrevem o que você não deve fazer, a mentalidade que você não deve ter quando você começa como gestor de tráfego aí. Então, estamos só esperando o mago entrar, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar aqui, vou até dar mais uma chamada nele e já já a gente começa com esse bate-papo aí. Aí, o mago já entrou, já solicitou. Vamos começar então, pessoal. O mago tá entrando aí agora. E aí, meu querido? Fala, mago. Como é que você tá? Tudo bem? Bom demais, e você? Tudo certo, cara. Tudo bem. Só na correria aí? Sempre, né? Não maior do que a sua, mas semelhante. Cara, tava falando com o pessoal aqui antes de você entrar, não sei se você viu, mas eu fiz uma parada divertida aqui pra gente discutir, mago. Eu peguei nove filmes clássicos que descrevem os erros que as pessoas cometem na hora de começar com tráfego pago. A gente já já vai entrar nesse assunto aí. Mas, pessoal, só fazendo uma introdução aqui. Então, pra quem não conhece, pra quem tá assistindo pela primeira vez, esse aqui é o 150 Graus, o podcast do Hacker Ads, que acontece toda terça e toda quinta-feira. Assim como a gente trouxe o mago aqui hoje, a gente traz vários convidados bem fodas pra falar sobre tráfego pago, sobre infoprodutos, sobre estratégia de marketing digital. E a gente vai entrar nesse tema aí hoje também falando um pouco mais sobre tráfego pago. Pra quem não me conhece e tá chegando aí através do mago ou tá vendo esse vídeo depois no YouTube e no Spotify. Meu nome é Igor Pontígio, eu sou sócio do Hacker Ads. Hoje a gente tem uma plataforma que otimiza anúncios online. E, mago, vou passar a palavra aí pra você. Quero que você se apresente, fale um pouquinho pro pessoal aí quem é você, e o que você faz hoje? Fechou. Cara, primeiro obrigado pelo convite. Pra quem não sabe aí, o Igor, a gente fez amizade ali, acho que ano passado, né? Lá no início do ano passado, tava começando ali a Hacker Ads, que era o James Hacker. Aí eu vi lá um pouco de atenção no Facebook, abordei. Cara, a gente, na verdade eu trabalho com tráfego pago aí, com marketing digital em geral, já tem seis anos, em média. Eu comecei trabalhando com design, logo em seguida já migrei pra marketing digital. Então, cara, sou especialista em Google Ads, Facebook Ads, tá? Principalmente. E há dois anos eu venho ensinando marketing digital também. Então, eu passei quatro anos aí só trabalhando na área. Então, eu trabalhei pra empresas, eu tive agência. Cheguei a quebrar agência também, ter clientes, etc. E depois de um tempo eu passei a não só exercer a profissão, digamos assim, de gestor de tráfego, ter uma empresa pra isso, como também prestar consultoria e ensinar pessoas a trabalharem com isso. Então, eu tô nesse mercado de infoprodutos ensinando tráfego pago tem dois anos, mais ou menos. Mas na área eu já tô há mais ou menos seis anos. Então, tem um tempinho aí pra... de cagadas que eu já fiz, acertos que eu já dei. Então, tudo pra gente compartilhar aqui. Cara, legal demais. Mago, eu só queria que você detalhasse um pouquinho, cara, das coisas que você tá fazendo hoje. Como que é essa gestão sua pra clientes? Em quais mercados que você tá trabalhando? Quais infoprodutos que você trabalha hoje, próprios seus, né? Pra quem tá te conhecendo aqui agora, pro pessoal conhecer um pouco mais. Fechado. Então, é o seguinte, hoje eu tenho uma empresa que presta serviço pra alguns... Na verdade, eu tenho áreas diferentes, né? Hoje, dos clientes que eu tenho, eu tenho imóveis de alto padrão, eu tenho infoprodutor, do nicho de finanças, tá? Eu tenho e-commerce que eu atendo, eu sou sócio também de outros e-commerce, produtos voltados pra saúde, e eu tenho os meus infoprodutos, que aí é um projeto meu. Eu falo como se eu fosse um cliente da minha própria empresa, entendeu? Porque o projeto Mago do Marketing em si, ele é cliente da minha empresa, da minha agência que cuida do tráfego e de todo o marketing desses clientes que eu tenho. Então, eu atendo a esses clientes hoje. Cara, assim, depois de um período trabalhando, até você deve ter passado por isso também, porque você tem empresa de consultoria também, né? A gente passa a definir melhor os nossos clientes, né? Lá no início, a gente prospecta, fala com o cliente, tenta captar o máximo, e depois que a gente passa a produzir conteúdo, um negócio que o conteúdo te traz como consequência positiva, é que os clientes que passam a procurar você. Então, você vê, às vezes, antes de começar com algum cliente ou de marcar uma reunião, você já vê quando é furada, quando não é, quando o cliente tá preparado pra isso, quando ele não tá. Então, hoje, cara, eu filtro bastante meus clientes, alguns deles passam pela consultoria antes, me contratam pra fazer uma consultoria, eu vejo que o negócio tem potencial, acaba a gente conversando ali e eles viram meus clientes aqui na agência e tudo mais. É assim que eu capto clientes hoje, tá? Na verdade, eu não capto, eles vêm até mim e a gente vai negociando. E pros meus projetos próprios, hoje eu tenho dois cursos, principalmente. Um é o MGT, né? Que tá bastante alto no momento, que é método gestor de tráfego, ensina justamente essa habilidade em si, né? De prestar serviço de tráfego, prospectar, aprender Facebook Ads, a parte técnica, a parte estratégica. Então, o MGT é isso. E o One, que é o meu curso um pouquinho mais avançado, que eu incluo também assuntos como Copywriting, Native Ads, Tabula, etc. E alguns outros assuntos um pouquinho mais avançados relacionados a tráfego. Então, meus dois principais produtos hoje são esses, mas eu faço tudo isso aí que eu te falei. Tem uma equipe aqui hoje, tem seis funcionários, a gente trabalha pra outras empresas fazendo prestação de serviço de gestão de tráfego, mas a gente faz a estratégia também e consultoria também. Cara, isso é bem legal. Eu vi até um post outro dia falando sobre isso, que falando de professor de faculdade de marketing. Tipo, como que o cara quer ensinar a social mídia se ele não conseguiu ter nem dois mil seguidores no Instagram? E você teve a agência lá atrás, hoje você atende clientes também, mas igual você falou, né? Chega um ponto que os clientes, eles vêm até você, porque na hora que os caras veem que você tá fazendo aquilo ali, que você não tá só falando o que fazer, dá muito mais credibilidade, né, cara? Você não tá só fazendo tráfego pra outras pessoas, você também pega dinheiro do seu bolso pra fazer tráfego pros seus produtos. E isso aqui pra gente, na empresa de consultoria, no Hacker Ads, aparece muita gente também, porque, pô, a gente tem uma plataforma de anúncios, a gente faz anúncios pra outras empresas, mas, cara, a gente tá rodando anúncios todos os dias dos nossos produtos com o nosso dinheiro, botando o skin in the game lá. E é muito diferente, né, Mago? Falar o que fazer do que fazer na prática é arriscar. Sentir a dor do Facebook Ads debitando no cartão ali e vendo o dinheiro passar. Inclusive, eu e o Mago, a gente conversa muito sobre estratégia, né, Mago? A gente, pô, cara, eu tenho um princípio que tem me alavancado muito na vida, eu tenho certeza que o Mago também, cara, que é não ficar quebrando a cabeça sozinho. Hoje, graças a Deus, eu tenho vários amigos tipo o Mago que ficam quebrando a cabeça com estratégia digital, tentando vender produtos. E eu tô sempre trocando ideia com essas pessoas, porque, às vezes, o Mago já quebrou a cabeça meses com uma parada que eu tô tendo desafio agora. Em vez de eu ficar ali repetindo, 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 sempre que eu posso, eu dou um toque no Mago, peço uma ajuda pra ele ali, vice-versa, porque isso economiza tempo demais, né, Mago? A gente até fez uma Copa há pouco tempo, né? Eu, você e o Dan Sócio aí pra gente conversar sobre estratégia. Eu compartilhei uns erros que eu cometi, os negócios fizeram certo, você também compartilhou outras coisas que vocês fizeram. Total, e aí é sempre assim, né, Mago? Eu falo o que eu tô pensando em fazer, o Mago vira e fala, não, cara, faz isso não, pelo amor de Deus, que eu já fiz e dá errado. Aí o Mago me fala alguma coisa que ele vai fazer, mesma coisa. Cara, não mexe com isso não aí, que eu já testei e não deu bom. Então, galera, primeira lição do dia aí, até entrando nesse assunto, né, o que não te falaram sobre gestão de tráfego, mas, cara, não quebrem a cabeça sozinho. Tá cheio de gente aí fora que vocês podem conversar, podem se juntar pra poder aprender junto e não necessariamente precisa, você precisa ser amigo do Mark Zuckerberg, do Mago, de qualquer pessoa que é ultra especialista. Cara, você pode juntar ali com um grupo de outras pessoas que estão aprendendo igual a você e aí, pô, você vai ter uma dúvida de iniciante, tipo, ah, velho, o que eu faço aqui, meu anúncio não tá entregando. Pô, com certeza tem um outro cara iniciante do seu nível que já passou por isso e que sabe responder, não precisa ser o cara mega, ultra especialista. Então, achei até legal, velho, no podcast que a gente fez com o Lucas Gilbert, pra trás ele falou, ele tava falando, inclusive, de coprodução, mas acho que isso serve pra vida, que ele falou que coprodução é igual briga de bar. Você tem que encontrar alguém do seu tamanho. Então, cara, é, mesma coisa pra isso, cara. Na hora que vocês forem se juntar com alguém, é inclusive melhor vocês se juntarem com alguém que tá no mesmo nível que vocês, que tá no mesmo momento, que tá com os mesmos desafios, porque as pessoas vão ter muito mais interesse em trocar... Nesse ponto, na verdade, o pessoal fala aquela questão da média das 5 pessoas, né? Isso aí faz sentido total, mas, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Porque a galera confunde, tipo, não, eu tenho que estar, então, no meio de 5 bilionários, aí eu vou ficar rico também. E, cara, não adianta se você não consegue trocar. Você não tem que estar ali só pra sugar, você tem que estar num ambiente em que você contribui e as pessoas também contribuem. Então, esse ditado, você é a média das 5 pessoas que você mais tem contato, etc., é porque, quando você tá com essas pessoas, o que que significa você tá com essas pessoas? É estar trocando. Igual eu falei aqui com o Igor. Cara, eu e o Igor, a gente tá trocando. Eu falo o que eu acertei, o que eu errei, ele fala o que ele acertou, o que ele errou, e tá sempre um adicionando ao outro. Então, nós somos a média por causa disso. Não adianta eu, por exemplo, ficar amigo do, como o Igor falou, do Marcos Zuckerberg, eu vou começar a trocar informação com o cara, o cara tá muito à frente de mim. Então, não adianta, porque ele não vai me somar. Eu vou estar sugando e eu não vou estar agregando nada pra ele. Então, você tem que estar no teu nível ali, né? Mas trocando informação e crescendo junto. Então, isso aí faz muita diferença também. Total, total. Ué, seria muito bom você estar no meio de 5 bilionários lá, mas, cara, você não tem nível de aprendizado pra trocar ideia com os caras pra conseguir agregar. Os problemas são outros. Os problemas são outros. Isso aí. Os problemas são outros. Cara, então, vamos começar aqui. Eu peguei esses filmes aqui, né? Esses tópicos pra gente ir discutindo e vamos falar. E a gente vai entrando em cada um deles pra mostrar pra galera a mentalidade que eles têm que ter pra ter sucesso nesse mercado aí. E os principais erros que eu tenho certeza que tanto eu quanto você a gente vê todos os dias a galera cometendo aí. Mas o primeiro filme que eu separei, que é o primeiro tipo de gestor de tráfego, é o gestor de tráfego, o aprendiz. Que é o cara que só aprende e não aplica. Cara, tanto eu quanto o Mago, a gente vê isso aí demais, né, Mago? O cara que tá ali o tempo inteiro. Tem certeza aí que tem um cara que tudo que você faz, o cara compra, já é o melhor aluno de todos os cursos, já estudou, já fez todas as aulas. Mas o cara não tira o cartão do bolso ali pra poder colocar no Facebook Ads e ver o que vai acontecer. E, cara, isso aí é igual quando você tá com medo de pular na piscina lá, galera, de ficar frio. Se você não foi pular e cair, o negócio... Não adianta ver vídeo no YouTube como nadar. Não vai adiantar. Total. Cara, tem cara aí que sabe falar a teoria inteira de Facebook Ads, sabe tudo, sabe o que tem que fazer, sobreposição de público, sabe tudo que tem que falar. Cara, eu tenho um aluno, Igor. Eu tenho um aluno que, cara, duas ou três vezes por semana, ele me vem com umas perguntas. Que eu falo assim, bicho, eu tô há seis anos anunciando e eu nunca, eu nunca pensei nisso. Não fez a mínima diferença na minha vida. Então, tipo, o cara vem me perguntar assim, cara, se eu pegar aqui o público de Lookalike com frequência de duas vezes e usar, como é que eu sei o preço do lance que eu tô pagando? Eu falo, irmão, por que que tu tá se botando com isso, né? Não faz diferença nenhuma. E, mano, todas as perguntas que ele faz é nesse nível. Eu falo, cara, eu tô há seis anos no marketing digital. Eu posso fazer uma coisa muito errada, velho, mas eu tô tendo resultado. Então, assim, eu não sei. Se você quiser pesquisar, ver a parte técnica ali, cara, vai ver. Mas tem coisa que não faz diferença. Então, tipo, a ferramenta é muito robusta, né? As ferramentas são muito robustas. Você não usa 100% do que a ferramenta tem pra te oferecer. Depende do teu nicho e de como você vai usar. Então, não se apega a tanta detalhe, não. Começa, que é o mais importante. Total, cara. Inclusive, você falando disso, eu tenho vários amigos nossos que já estudaram uma mega teoria avançada das métricas e de não sei o que, da atribuição. E o cara hoje, ele põe pra um modelo muito mais simples, que gera muito mais resultado. E ele fala, cara, queria eu ter ficado no básico que funciona do que tentar ficar mirabolando e fazer. Galera, muitas das vezes o simples é o que funciona. E isso até pra dar segurança pra vocês nesse tópico aí, né? Eu vi gente falando que se identificou com esse de ser o aprendiz. Cara, é muito bom você saber a teoria, é muito bom. Mas na prática é outra coisa, porque tráfego é muito uma coisa de feeling, sabe? Na hora que você conseguir entender as métricas ali, conseguir olhar praquilo, você vai saber interagir com aquilo. Mas só saber a teoria, primeiro que você não vai reter tão bem o que tá acontecendo, porque na prática é outra coisa. E segundo que você não consegue ter isso. É igual, cara, é igual tudo na vida. A galera de mercado financeiro também fala muito isso. Que uma coisa é você ir lá na bolsa, velho, ver o preço subindo, ver o preço cair, né? Você emitir a ordem, você comprar, você vender, é outra coisa. Tem pessoal aí falando que tá travando a live, se tiver travando a live. Também tá normal. Também tá normal. É, mas cara, isso então é o aprendiz, galera. Então, pô, não adianta vocês lerem a central de ajuda mil vezes, fazer curso do Mago, fazer curso de todo mundo. Cara, tem que fazer curso do Mago, inclusive, pra quem tá conhecendo ele aqui, é excelente também. Mas velho, vocês tem que aplicar, tem que tirar o cartão do bolso, tem que botar a verba, tem que sentir o dinheiro saindo do seu bolso. Porque justamente essa dor de gastar o dinheiro que vocês ficam postergando, de gastar, é o que vai fazer vocês aprenderem. Eu também já tive cara que comprou o Hacker Ads, que virou pra mim, falou, cara, não, porque eu já fiz curso de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, e agora eu comprei o Hacker Ads aqui pra poder ficar tudo certo, pra eu poder começar. Mas cara, por que que você não aplicou o negócio do curso dos outros caras? E cara, tem sempre muita oferta de coisa aí fora, pessoal, muita oferta de conteúdo, tem bilhões de conteúdo na internet. Se você parar, se você for parar pra aplicar só na hora que você achar que você já tiver estudado bastante, você vai morrer. Porque sempre tem coisa nova, tá sempre lançando coisa nova, e a hora de aplicar é sempre, cara, pega ali, tenta aprender o básico, já começa a fazer o curso, fala, não, beleza, já fiz o curso aqui, já aprendi a criar campanha, pô, vou criar uma campanha aqui e vou ver. Isso até ajuda a aprender mais, né, Mago? O cara faz a campanha de, pô, teve tantos cliques aqui e não vendeu, pô, deixa eu ver aqui no curso o que que fala sobre isso. Você vai aprendendo muito mais. Cara, na verdade, tipo assim, aprender tráfego, eu até falo com a galera, o meu curso, cara, ele tem alguns diferenciais. Não é porque ele é muito melhor do que outros ou ele é pior do que outros. Eu gosto de aprender de uma forma que é mais objetiva, assistir ou eu vou executar. Então, tipo, eu criei o meu curso baseado na forma como eu gosto de aprender. Então, é assim que eu aprendo, então eu escolhi essa forma pra ensinar. Que é como? Cara, tem gente que faz o curso, não criticando, mas, tipo assim, são modos diferentes. O cara faz uma aula de 55 minutos, de duas horas, pra explicar o poder do look alike, do público semelhante. Melhor, a aula de look alike, meu curso vai ter, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Sabe por quê? Eu vou falar o que que é o look alike, pra que que ele serve, como que você cria e como que você usa. Acabou. E aí, a parte estratégica é posterior a isso. Mas primeiro você tem que aprender como faz. Então, por exemplo, um módulo lá, eu falo sobre estratégia. Então, a minha aula de estratégia, ela não tem duas horas. Ela tem, tipo, 30 minutos, 25 minutos, porque a parte técnica toda, de onde clicar e como fazer, eu já falei. Então, tipo, eu tenho que ser o mais objetivo possível. Eu acho que as pessoas aprendendo desse jeito, facilita a didática, porque o cara passa pela parte difícil, que pra eles, eles acham que a mais difícil é a técnica. Na verdade, não é. A mais difícil é a estratégia que você tem que usar o cérebro, né? A técnica, se ele decora onde clica, acabou. Então, tipo, primeiro ele decora onde ele clica, onde ele passa, mais fácil. E quando chega na estratégia, ele já tá preparado. Quando eu falo pra ele assim, cara, você tem que fazer um bom público look alike, baseado no público personalizado tal, ele já vai saber. Pô, o look alike é um incrível semelhante, o personalizado é assim, é sensado. Então, ele já sabe. Então, são etapas de aprendizado. Só que se o cara não executar, cara, se ele não for lá e clicar em criar, e ver quando ele clica em criar, pode aparecer um erro em tal lugar, ele nunca vai saber. É impossível o professor, o dono do curso, etc., falar absolutamente todos os pontos que o cara vai encontrar. Não dá. É inviável. Não tem como. Total. Marcos, vamos passar pro segundo ponto aqui. Segundo filme. Segundo gestor de tráfego, que você não deve ser, é o gestor de tráfego daquele filme E o Vento Levou. Porque tem uns gestores de tráfego, Mago, que os caras com certeza te mandam pergunta no Instagram aí. O cara falou, ai, coloquei 10 reais de verba e ainda não fiz nenhuma venda. Estou pensando em desistir. Cara, isso aí é o gestor de tráfego E o Vento Levou. Porque qualquer coisinha que acontece, o cara já acha que tá tudo errado, o cara acha que ele não serve praquilo, o cara acha que ele não vai dar conta. E cara, Mago, quanto tempo eu e você ficamos aqui quebrando a cabeça antes de fazer o negócio dar certo até hoje? Pô, vocês acham que na live, na hora que eu e o Mago a gente vai fazer call a gente fica só conversando e falando, ah não, Mago, que eu fiz isso aqui e deu muito certo. O Mago também, cara, fiz isso aqui e foi só sucesso. Não, cara. Uma das principais mentalidades de gestor de tráfego é você ter certeza absoluta que você vai errar o tempo inteiro e que tá tudo bem com isso, né, Mago? Total. Cara, isso aí você falou é importantíssimo. Muita gente fala assim, cara, e se eu fechar com o cliente e eu não conseguir gerar resultado pra ele no primeiro mês? Pô, meu irmão, o mundo vai acabar, velho. Já era, então desiste. Não é assim, mano. Você tem que atender cliente. Cara, eu tô no mercado há seis anos, eu tenho clientes grandes e, cara, às vezes eu faço campanhas pros clientes grandes que não funcionam. Olha só, a campanha não funciona. E o que eu falo pro cliente? Eu explico qual era a minha estratégia, qual era a minha ideia que tava alinhada com o cliente e a gente analisa as métricas e, por a nossa surpresa, elas dizem por que a campanha não funcionou. Então, as métricas, na verdade, elas mostram onde a gente tá errando. Então, ela serve pra ver se você tá com algum problema na página, se pode ser talvez o preço, se pode ser a oferta, se o teu criativo não tá bom. Então, justamente pra isso servem aqueles números todos que o Facebook dá pra gente, pra gente saber por que que não tá dando certo. Então, quando você vai captar um cliente ou fazer gestão de tráfego, não só pra terceiros, mas pra um projeto próprio, você tem que usar as métricas a teu favor pra saber, porque elas te dão a resposta de tudo. Elas te dizem onde você tá acertando e onde você tá errando. E melhor, você pode, inclusive, contactar os teus clientes. O Igor é mestre nisso aí também e bate muito nessa tecla, pelo que eu vejo no conteúdo dele, que é, cara, você tem que conhecer teu público. Conhecer a fundo teu público. E conhecer a fundo não é você só clicar lá no doctor da Hacker Ads ali e deixar eles trabalharem. Aquilo ali vai te auxiliar muito. Mas pra quem usa isso em paralelo, ao mesmo tempo, com ir na unha, digamos assim, né, e perguntar sobre o nosso cliente, pedir um feedback, analisar o perfil dele, tu vai aprender quem é teu cliente e onde que ele tá. Dessa forma, fica muito mais fácil fazer teus anúncios funcionarem, né, Igor? Não, com certeza, cara. É, Mago, vou passar aqui pro próximo já. Nada. Esse tópico aí é, o tópico passado é basicamente isso, pessoal. Tipo, cara, vai levar tempo, vai levar tempo. Você tá disposto a ficar um ano quebrando a cabeça, botar seu dinheiro ali, ver, dá errado, colocar de novo, dá errado de novo. O Mago falou esse negócio da consultoria. Cara, nos nossos clientes aqui, tenho certeza que do Mago também, a gente deixa transparente, exatamente claro. Tipo, cara, a chance de eu colocar pra você uma primeira estratégia no ar e ela dar errado é de 90%. Eu já falo com o cara, falo, cara, vai dar errado. E na Hacker a gente tem uma frase clássica, cara, que a gente faz questão de falar pra todo mundo pra deixar isso alinhado, que marketing é um processo de tentativa e erro, que a frase é, cara, vou deixar bem claro pra você aqui já, desde a primeira reunião, a Hacker não é paga pra ter certeza. A Hacker é paga pra acertar. Eu não tô virando pro cliente e falando, cara, eu vou chegar na empresa, vou implementar a mega estratégia mágica que já vai funcionar de cara. Cara, não, é tentativa e erro. A gente vai até falar disso no tópico seguinte, que eu já vou emendar, que é o gestor Burtbox, Mago. Gestor Burtbox é o cara, velho. Ele não enxerga o todo ali. Ele acha que marketing digital é só gestão de anúncio, é só tráfego pago. E aí o cara faz uma página horrível, o cara faz um funil que não funciona, o cara joga anúncio lá, velho, o seu anúncio pode ser perfeito, pode ser o melhor anúncio do mundo. Você pode fazer um anúncio com CTR de 99%. Se a página e o funil for ruim, não vai vender. Então não adianta você ser aquele cara que é o iniciante especialista, né? Fala, cara, não, vou pegar aqui, vou estudar só tráfego pago, porque tráfego pago é o poder e tráfego pago é o que vai fazer funcionar. Porque, cara, tem outros fatores. O tráfego pago, ele é o veículo, né, Mago? O veículo onde você vai pegar uma mensagem ali e vai levar até as pessoas. Mas se aquela mensagem, ela não for muito bem construída, não adianta você ter um veículo melhor do mundo, não adianta saber que funciona. Cara, eu falo que, na verdade, a função do gestor de tráfego não é vender, é levar o cliente do ponto A para o ponto B. Só que quando você oferece serviço de gestão de tráfego para outro cliente, ou até quando você tem um projeto próprio mesmo, tu não quer só levar as pessoas para o teu site, porque essas pessoas entrem no site, têm uma boa experiência e acabem comprando. Ou acabem executando a ação que você quer, virando um lead, que seja, ligando, mandando mensagem, que seja. E, cara, hoje, qualquer cliente que eu trabalho junto, tá? Eu nunca falo assim, vou fazer só o Facebook Ads e acabou. Nunca. Porque a conversa é o seguinte, ó, eu vou fazer aqui as campanhas para você, junto com você, a gente vai conversar junto, mas depois que o cliente clica no teu anúncio, que ele vai para o teu Instagram, ou para o teu site, ou para onde quer que seja, como é que é a experiência dele? Como é que você faz, por exemplo, um e-commerce que a gente tem de cliente aqui, a gente estava mandando e a taxa de... Aí eu fui perguntar as métricas do negócio, não dos anúncios. Porque se eu fosse, assim, o Bird Box, né, eu ia olhar só para as métricas dos anúncios. E, cara, a cliente está falando assim, cara, não está tendo resultado legal. Aí eu fui olhar as campanhas e as campanhas estavam lá, mapeando venda, mapeando venda. Por que que não está gerando um negócio legal? Vamos ver por dentro do negócio. Aí eu fui vendo o negócio e, por exemplo, as campanhas estavam com o ROAS, que é para quem não sabe o ROAS de anúncio, né, o retorno, estavam com o ROAS de 4, 5, 6 e para um e-commerce, óbvio, não é tão alto, mas a gente estava começando, tipo, duas semanas de anúncio rodando. Falei, por que que a cliente está reclamando? Fui ver. A taxa de comercial de boleto desse e-commerce estava 15%. Então, o que isso quer dizer? A cada 10 boletos gerados, tá? Um ou dois pagavam. Então, você imagina fazer o esforço para fazer 10 vendas e ele só converter um ou duas. Impossível o negócio ser lucro assim. E isso não está relacionado à gestão de tráfego. Está relacionado a métricas do negócio. Então, com essas KPIs, o que eu fiz com o cliente? Eu fiz uma call, conversei e falei assim, ó, isso aqui são boas práticas que você pode fazer para converter melhor o boleto. Você tem que conversar com o cliente dessa forma para levantar o feedback, saber por que que o boleto não está sendo pago. E isso não é só gestão de tráfego, é o que o Igor falou. Está relacionado com o negócio em si. Isso é só um exemplo. Tem vários exemplos. Então, está relacionado à forma de falar, ao criativo, à experiência no site, a oferta. Então, tudo isso unido ao tráfego é o que faz o resultado funcionar. Se você pensar só nas campanhas e ponto final, acabou. Você não consegue ter resultado. Total. E até falando daquele negócio de, cara, você não deve vender o produto, você deve vender a transformação. Isso aí. O seu cliente, ele não está contratando gestor de tráfego, velho. Ele está contratando dinheiro no bolso dele. Se você não souber olhar a parada como um todo e ver um erro igual o Mago falou aí, pô, o boleto está convertendo nada. Ou então, cara, tu mandou lá para uma landing page e a conversão da landing page é 0,5%. Cara, tipo 99,5% das pessoas que você manda não fazem nada na página. Você está gastando dinheiro. Pois é. Você pode ter o melhor anúncio do mundo. É o que eu estou falando. Se as próximas etapas forem ruins, se a página for ruim, se o seu checkout tiver um bug lá que você não sabe que a galera não está conseguindo finalizar a compra, de nada adianta você pegar as pessoas e levar até a página. Então, gestor de tráfego, cara, eu defendo muito isso. Velho, você tem que ter uma noção de como construir landing page, você tem que ter uma noção até de, tipo, cara, como que funciona o checkout. Não adianta você ficar só bitolado, tipo, visto que quer, visto que quer, visto que quer. Porque, cara, principalmente quando você vai ter clientes, cara, existe uma chance gigante de terem outras etapas do processo que estão dando problema. Até falando de um outro nicho, né, mas a gente presta consultoria para vários tipos de empresas e aí a gente, um dos tipos de consultoria que a gente presta é na área comercial. E a gente estava tentando entender, fazendo a primeira reunião com o cliente, e eles falaram com a gente, cara, o problema é que aqui o comercial, ele também é meio secretário, assim, a gente atende telefone dos alunos que ligam e tal. A primeira coisa que eu virei para o cara, eu falei, cara, seu comercial passa a maior parte do dia atendendo telefone e não vendendo. Esse é o problema do seu comercial. Então, cara, tem que ter uma visão 360 de tudo, galera, e não ficar realmente bitolado em gestão de tráfego, porque o problema é muito maior. Só complementando isso que você falou, para mim, o gestor de tráfego, ele só é bom de verdade quando ele consegue ter olhos para o negócio e não só para a campanha. Isso aí é a virada de chave. Quando você entende o negócio, é que a coisa faz sentido. Não, total, 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 cara. E, cara, vamos passar para o próximo aqui. O quarto é o gestor de tráfego do filme O Segredo, Mago, que é aquele cara que pergunta no Instagram qual que é a melhor segmentação, qual que é o melhor se criativo, qual que é o melhor isso, qual que é o melhor aquilo, qual que é o melhor aquilo. E, Mago, dá a real para esse pessoal do gestor de tráfego do filme O Segredo. Não tem hackzinho, cara. A questão é que vocês chegam aqui no meu Instagram, no Instagram do Igor e mandam ali perguntando. Cara, qual que é a melhor segmentação? Os caras fazem perguntam assim amplo, num nível, qual que é a melhor estratégia para infoproduto? Bicho, como assim é a melhor estratégia para infoproduto? Você pode lançar, você pode fazer perpétuo, o lançamento tem um milhão de formas diferentes, o perpétuo tem um milhão de formas diferentes. Então, não existe a melhor estratégia para um negócio. Existe a melhor estratégia para você testar naquele momento. Vamos pegar aqui, um negócio específico. Cara, concessionário, o cara vende carro. Qual que é a melhor estratégia para a concessionária? Não tem a melhor estratégia, não tem a melhor segmentação. Tem você formular uma estratégia, testar, analisar as métricas e ir lapidando essa estratégia para ir funcionando. Você vai melhorando o que a gente chama de on the goal, que é no caminho, né? Não existe tráfego assim. Você vai parar tudo, antes de subir um real no Facebook Ads, você vai começar com o nível assim, ó, nossa estratégia vai ser essa, essa, essa e essa e vai pronto, perfeito. Agora a nossa estratégia está pronta. Porque quando você bota no ar, meu amigo, metade daquilo ali dá errado. E é comum, é isso aí mesmo, vai dar errado. E é justamente quando dá errado, é que você vê onde você pode melhorar e o que você pensou de errado. Porque a gente tem uma, como é que é o nome? Uma, não sei, não é égua a palavra, esqueci, mas de que a gente sabe quem é o cliente, a gente sabe o que o cliente quer, a gente sabe o que ele está buscando e na verdade a gente não sabe. Quem diz é o cliente, é ele que diz. Então, tipo, esse carinha aqui, que eu tenho a foto aqui em cima, o Gary V, que está aqui, o Gary V me disse, cara, no evento que o Igor estava lá, inclusive eu fiz a pergunta para ele, tipo, quem define a qualidade? Ele falou assim para mim, quem define a qualidade do conteúdo? Você? Eu falei, não. Aí ele falou, os clientes são eles. Então, produzir, cara, você tem que produzir oferta, anúncio, conteúdo e quem define a qualidade não é se você que acha bom ou acha ruim, é o teu cliente que vai dizer. Então, não adianta você sentar com o teu cliente e falar, esse anúncio aqui vai vender para cacete. Você não sabe. Quem disse que vai vender é o cliente, ponto. Então, não tem hackzinho, a melhor segmentação ou melhor interesse, o melhor lookalike, é teste e execução, ponto. Não, e mais do que isso, né, Mago? Você vai, cara, vamos jogar real para vocês aqui. Vocês vão lá, vão tentar, vão errar, 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 vai chegar uma hora que vocês vão acertar. Não existe jogo ganho também. Pode, cara, pode passar uma semana, pode passar um mês e o negócio que estava funcionando dá tudo errado de novo. Se você parar de errar, você está errado. Se você parar de errar, você está errado. E aí, velho, se daqui uma semana começar a dar errado o negócio que estava dando certo, o que você tem que fazer? Voltar lá para o início da escadinha e testar, 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 testar até acertar, galera. Não existe jogo ganho no marketing digital. A vida é essa, né, Mago? A gente está no eterno, cara, quebrando a cabeça e... A profissão é essa, velho. Tipo assim, não tem... Achei o meu público, pronto, caralho, agora esse público vai vender para sempre. Nunca ele vai vender para sempre. Sem ter vários públicos, vários criativos, várias ofertas, não tem o certo que vai perdurar ali. A tua profissão é justamente testar isso e manter o resultado entrando. A sua profissão é errar, né, cara? O cara está achando ruim errar, se o cara errou a primeira vez e desistiu na primeira campanha, cara, fica sabendo aí que todo mundo está aqui errando. Esse carinha aqui, Gary V, também fala, love losing, que é tipo amar perder. Não é que ele goste de perder, mas é justamente isso, tipo assim, perder é positivo na nossa profissão de marketing, porque a gente está testando e errando, e quanto mais a gente erra, mais a gente vai acertar também. Então você tem que amar perder, entre aspas. Total, cara, inclusive lá na Hacker a gente tem um processo que toda semana a gente tem uma reunião de growth, né, que para cada cliente, a gente analisa as métricas, gera as hipóteses e fala, cara, o que eu posso melhorar nesse cara aqui? E eu estava ali agora revisando um teste de anúncio que era para um cliente que os caras vendem aquele aparelho Invisalign, sabe? Foram lá, testaram um anúncio e falaram, cara, vamos testar, mudar a cor disso aqui. Aí estava vermelho, estava funcionando CTR alto, só que a identidade visual do cara mudou para azul, eles foram testar, deu ruim. Falaram, cara, volta com o vermelho. Tipo, cara, não só é natural você errar, como é bom, a gente se força toda semana. Cara, vamos botar mais sete criativos aqui para cada cliente, vamos deixar rodando e vamos ver o que acontece. Porque além de não ter jogo ganho, além do que a gente falou, galera, você nunca sabe qual que é a melhor performance que você pode ter. A galera da Empiricus, eu já vi falando muito isso. Cara, você tem um anúncio ali, uma estratégia de marketing que está convertendo 5%, velho, você tem duas opções. Ou você pode sentar na cadeira e ficar rima, ou você pode testar a próxima estratégia, que é a que vai ter 10%, que é a que vai ter 15%, que é a que vai ter 20%. Você não sabe qual que é a melhor performance que você pode ter. Então também, por mais que não esteja dando errado, você também tem que quebrar a cabeça, também tem que testar, também tem que ir. Senão, você sempre vai estar perdendo resultado ali no processo, né, Marco? Total. Show de bola. Marco, o próximo aqui é o gestor Lost. O cara que a campanha deu errado, ele olha para o gerenciador ali, não faz a menor ideia do que fazer e tilta. Ela fala, puta merda, tem 60 tipos de métricos que é diferente aqui, deu errado, sei lá o que aconteceu. Isso é bom demais. Cara, esse aí é o primeiro conselho que eu dou, a galera esquece, quando começa no Facebook Ads, isso é uma das primeiras aulas até que eu dou no curso, ou qualquer consultoria que eu faça, eu foco no seguinte, tu tem que ter a visão do negócio como um funil. Então, o Igor fala muito de funil, eu falo muito de funil também, que é do topo para o fundo do funil. O que é o topo do funil? É o cliente que está tendo o primeiro contato com você, está conhecendo você, viu um vídeo agora, talvez ele até entre no teu site, ele já vai para o meio do funil. E o fundo do funil é quando ele executa a ação que você quer, ele compra ou ele vira um lead ou algo do tipo. Então, quando você está começando, você tem que ter essa visão nas métricas. Então, um exemplo, se você trabalha com e-commerce, o topo do teu funil são os teus anúncios. Então, com as métricas, impressões, alcance, CPM. E depois disso, qual é a próxima etapa? A pessoa clicar, você vai colocar com as métricas. Cliques no link, CPC, CTR, taxa de cliques, custo por clique. Depois o cara clicou, o que ele faz? Visualização de página, custo por visualização de página, quanto você está gastando por cada visita. Aí, beleza, o cara entrou na página, qual é a próxima etapa? Adicionar o carrinho, ir para o checkout, meio de pagamento, purchase. Então, quando você pensa no negócio primeiro, e depois você organiza as suas métricas, numa ordem que faça sentido de um funil, você consegue identificar o que a gente falou até nos tópicos anteriores, que é onde é que está o problema. A métrica vai te dizer se tem um buraco em alguma etapa específica. Então, se você ver, por exemplo, que da etapa... As pessoas estão indo para a página, até ali as métricas estão boas, mas da página para o checkout, ninguém começa. Então, você sabe que é ali que está o problema no teu funil. Por que o problema está ali? Será que o preço não está adequado? Será que a oferta não está bem feita na página? Será que a página está carregando rápido no mobile, no celular? Ela está pesada? Será que tem prova social, que a gente está passando a confiança que você precisa? Então, tudo isso, as métricas vão te dizer. E aí você pega as suposições e testa uma a uma. Eu acho que isso é que vai dar resposta para você não ser o lost aí do gestor de tráfego. Aí, o pessoal está até falando que o Mago tem uma aula excelente no YouTube sobre métricas. Ah, é? Tem lá. Já recomendo o pessoal ir no canal do Mago para assistir. Show. Mas, cara, isso é algo, inclusive, que eu estou buscando criar uma metodologia. Estou vendo se existe alguma coisa disso já no xadrez, sei lá onde que tem, mas essa metodologia de você pegar as coisas, dissecar elas em partes ao máximo e tentar entender o que está acontecendo em cada uma das etapas, em cada uma das coisas. Outro dia até me perguntaram, tipo, cara, como que eu faço para começar a entender métrica? E falei que entender métrica é igual aprender um idioma novo, né, Mago? Tem a palavra em português que você conhece, tem a palavra em inglês que você não conhece, mas se você souber fazer a correspondência, você vai entender. Métrica é a mesma coisa, cara. Lá no próprio Facebook tem o que significa CPC, o que significa etc, etc, etc. Aí, beleza, aprendi o idioma das métricas, tá, agora eu vou entender em que lugar que se encaixa cada uma das métricas. Igual o Mago falou, porra, essa aqui eu tenho que prestar atenção para ver a qualidade do anúncio, essa aqui eu tenho que ver a qualidade disso e até depois que a gente falou de unir o funinho inteiro, mas entender as métricas de página também, as métricas de conversão, as métricas de retenção. Exato. Quando você entende tudo e sabe onde encaixar cada uma das métricas, você vai saber o que fazer. Não, e outra coisa que você falou, até o exemplo que eu dei do cliente, as métricas boas no anúncio inteiro, mas depois as métricas do negócio que eu pedi para o cliente. Depois que o cliente me falou é que eu vi e ele não tinha percebido, porque a taxa de conversão de boleto dele estava 15%. Ia adiantar minhas métricas no Facebook todas bonitas? Não ia adiantar nada. Então a métrica do negócio também é importante no funil inteiro. Pessoal, então fica a dica aí para o gestor Lost, o cara que bate o olho nas campanhas e não sabe o que fazer. É importante, igual a gente falou, cara, é importante você ter uma base, você ter um estudo, fazer um curso, ler lá a central de ajuda, para caramba. Justamente porque se você bater ou começar a rodar a campanha sem saber nada, você vai ficar perdido. Mas tem que ter o equilíbrio das duas coisas, cara. É estudar, ter a base, falar, beleza, agora eu já vou praticar e não importa se eu não sei tudo, mas eu vou botar aqui porque você aprende muito mais. Na hora que você roda a campanha e vê lá que o CPC está alto, está baixo, tentando entender o que está acontecendo, do que ficar lendo lá uma aula de uma hora sobre o que é o clique. E aí, cara, na prática você vai aprender muito mais. Muito diferente. Mago, número seis aqui é o gestor, o homem que copiava. É o cara que só sabe usar criativo, copy, página pronta e não sabe pensar e criar as paradas estrategicamente. Então, eu queria falar um pouquinho da importância disso que linka muito com o que a gente está falando aqui. Cara, vamos lá. Criativo, tu é um dos caras que mais falam sobre a questão do anúncio do criativo que eu vejo na internet, cara. Porque, na verdade, o criativo, o pessoal esquece que, na verdade, ele é o começo de tudo. Então, é como o Igor falou. O Igor deu um exemplo diferente. Primeiro, ele falou que se o teu CTR for, tipo, 99%, todo mundo está clicando no teu anúncio. Isso é utopia, tá? Não existe. Mas todo mundo está clicando no teu anúncio. Mas a métrica da página é ruim, não adianta. O cara não vai chegar aonde você quer. Quer que ele compre, se cadastre, etc. Mas o CTR, o criativo é o contrário. Se toda a tua página estiver boa, o processo estiver bem feito, o pós-venda for bom, o teu atendimento for bom, mas o anúncio está ruim, ninguém vai clicar no teu anúncio. Então, como é que você começa um funil se as pessoas não entram nele? Então, justamente, o criativo, que é a imagem que você usa, o vídeo que você usa, a cópia do seu anúncio, é justamente a parte mais importante, porque ele é o start da tua campanha. E se o teu criativo está ruim, nada começa. Todas as tuas outras métricas não vão ter nem como você mensurar, porque no começo já está ruim. Então, lembra do funil? Que o topo é mais largo e o fundo é menor? Se o topo que é largo que é para ter volume e não tem volume, o resto não vai ter nada. Você não vai conseguir alimentar seus públicos, você não consegue fazer com que as pessoas entrem na sua página, e você não consegue tirar informações conclusivas. Então, o criativo tem que ser autêntico. E o diferente do que muita gente pensa, né, Igor? Isso aí você sabe também bem demais, porque quem está no tráfego há tempo sabe disso. Criativo, bonitinho. Cara, infelizmente, 80% das vezes converte menos. Então, se você faz uma linda imagem com design, um gradiente bonito, uma cor show de bola, aí uma foto cortadinha, você bota ali. Aí você bota um outro criativo que você pegou do teu telefone, gravou todo borrado, cortou a cabeça, falou errado e postou. O criativo feio, entre aspas, vai converter melhor do que o bonito muitas vezes, tá? Então, por isso que é importante você estar sempre testando. É ou não é, Igor? Fala aí. Cara, foi até engraçado que teve outra live que eu fiz com o Marco e a gente falou isso e teve um cara nos comentários lá falando tipo, pô, cara, que tristeza ver isso, eu sou designer. Mas, igual o Marco falou, o Marco falou várias vezes aqui, Igor, você é um dos caras que eu mais vejo falando sobre criativo, sobre segmentação, sobre entender o público. Por que que eu falo disso, cara? Por que que eu não falo tanto de coisa técnica? Porque pra mim é muito binário as coisas técnicas, velho. Se você entender a métrica lá, tá, o CPC é isso. Meu CPC tá alto, tem que fazer isso. Meu CPC tá baixo, pode ser isso. Cara, beleza, isso aí é mecânico, mas a parte que mais importa mesmo, galera, é você entender o comportamental. É você entender tipo, porra, velho, quem que é esse cara, né? Essa questão dos anúncios bonitinhos que não funcionam. Por que que o anúncio bonitinho não funciona, galera? Porque o cara cresceu a vida inteira vendo anúnciozinho de televisão com o narrador lá e as imagens da grua de helicóptero e tal. O cara sabe que aquilo é anúncio, o cara sabe que aquilo ali tá querendo empurrar alguma coisa pra ele. Na hora que você vai, faz um anúncio com carinha de propaganda, o cara já bloqueia aquilo ali na cabeça dele. Passa direto, ele bloqueia aquilo inconscientemente. Se você perguntar pra ele daqui três segundos qual foi o anúncio que ele viu, ele não sabe te falar. ó, você apareceu um anúncio agora. Tipo, velho, daqui cinco segundos pergunta pro cara. Ah, velho, que legal aquele anúncio que você tava rolando no feed, o cara vai virar e perguntar, que anúncio? Que o cara não lembra, velho. O cara já ignora aquilo inconscientemente. Automaticamente, né? A gente fala de ser nativo, né? Você já até bateu uma estratégia em algum post que você fez que eu lembro, eu também falo bastante disso, que é, o anúncio pode ter cara de anúncio. O que que isso quer dizer? Não é que o anúncio tem que ser feio, gente. A gente tá falando aqui pra você pegar o anúncio e filmar um negócio da qualidade merda, falar errado, não falar tudo que você precisa. Não necessariamente. O que a gente tá tentando dizer é, imagina a pessoa que tá ali no story do Instagram, no feed do Facebook, onde quer que seja, e ela tá vendo ali o post da tia dela dando bom dia, da irmã dela postando foto, sei lá, pintando o cabelo, e daqui a pouco vem um anúncio gradiente vermelho, compre agora, promoção e tal, o cara vai passar direto, vai mandar fora. Então você tá andando na rua, e alguém te dá um encarte de supermercado ou alguma coisa, o que você faz? Dá uma beleza, brigada, pega e joga no lixo. É isso que as pessoas fazem com o anúncio quando tem cara de anúncio. Agora, se você entra na intimidade entre as pessoas da pessoa, você tá entrando no feed dela, você tá entrando no story dela, e parece que você é mais uma pessoa que tá ali, que ela segue, até ela perceber que aquilo é um anúncio, ela já começou a ver o que você tá falando. Então, essa abordagem, esse approach nativo faz o teu CTR ser mais alto, a tua retenção ser melhor. Total. E, pessoal, pra passar a dica final desse tópico aí do homem que copiava, boa dica que eu dou pra vocês começarem a aprender a pensar anúncio e estratégia por conta própria. Cara, pega 10, 10 estratégias, 10 funis, pode ser de cara, pode ser do mago, pode ser meu, pode ser de todo mundo. Pega 10 estratégias de anúncio e de página que vocês veem que estão rodando, vai na página do cara, vai na biblioteca de anúncios do Facebook, abre todos os anúncios do cara. Vamos falar só de anúncio, então. Pega o anúncio do cara, copia, tira o print lá, coloca no Word e pra cada etapa do anúncio, gera 3 hipóteses, velho. Pega o texto do anúncio e gera 3 hipóteses. Por que o cara botou esse texto aqui? Ah, foi pra gerar prova social, ah, foi pra gerar curiosidade, ah, foi pra fazer isso. Aí pega a imagem, porra, por que o cara usou essa imagem? Ah, foi pra isso, ah, foi pra isso, ah, foi pra isso. Velho, faz isso com todos os anúncios de 10 pessoas. Você vai começar a entender o porquê, ou pelo menos gerar hipóteses pra entender o porquê que o cara tá fazendo aquilo e você vai deixar de ser o cara que só pega, vai lá na Hotmart, pega o criativo pronto do produtor, coloca lá pra rodar e você nem sabe por que o negócio foi feito daquele jeito, se aquele criativo é bom, se não é, se tá funcionando, se não tá. Parem pra dissecar as coisas e parar pra raciocinar em cima, que aí vocês vão ter uma visão criativa e vão deixar de ser aí o homem que copiar. Cara, no início foi o negócio que eu mais fiz na minha vida. Eu entrei em todos os funis de e-mail, newsletter, YouTube, blog, na época eu lia tudo, clicava em tudo, entrava em tudo que é a lista pra ver de dentro o que as pessoas estavam fazendo e pessoas que eu sei que tem resultado. É isso que o Igor falou, é olhar de dentro a estratégia alheia. Total. Mago, próximo aqui é o gestor à espera de um milagre. Cara, esse cara aí ele tem uma esperança muito grande, né? O gestor de tráfego à espera de um milagre é o cara que manda caixinha de perguntas. Com 10 reais de verba dá pra faturar mil reais na primeira semana? Cara, isso aí acontece muito, velho. Na verdade, a galera que começa geralmente com uma grana muito baixa, não é que não dá pra ter resultado, mas, cara, a gente tá, eu e o Igor tomamos quase, sei lá, 40 minutos aqui, 50 minutos falando que você precisa testar o tempo todo. Qual que é a moeda de troca, o combustível do Facebook pra ele testar? Dinheiro. Se você não tem dinheiro, você vai poder testar pouco. Se você testa pouco, dificilmente você vai alcançar um resultado muito grande. Então, quais são os melhores primeiros passos? Na minha visão, por exemplo, pra essa galera que busca, sei lá, resolver alguma coisa muito rápido com muito pouco dinheiro, cara, primeiro ponto, se você quer começar como afiliado, exemplo, porque você não precisa produzir um curso, não precisa ser especialista em nada, e só precisa achar um bom produto e vender pra pessoas que têm interesse naquilo, trabalha com produtos de ticket médio baixo. Isso quer dizer, cara, produtos de 50 reais, 70, até 100 reais no máximo, tá? Quanto mais barato é o produto, menos difícil é de vender esse produto quando você é iniciante. Por exemplo, a galera vai lá querer vender o curso do Mago do Marketing. Pô, não adianta você querer vender o curso do Mago do Marketing, você não sabe nada, nada, nada sobre o que o curso fala, e não sabe nada sobre o cliente que quer comprar aquele curso. Você tem que estudar. E outra, o meu curso, por exemplo, o MGT, ele custa 4,97. Uma pessoa que nunca anunciou na vida. Você acha que é fácil pegar um curso de 4,97 e vender pra alguma pessoa assim, aleatoriamente? Ó, compra esse curso aqui, custa 500 reais. Não é assim. A pessoa tem que ter confiança, credibilidade. Mas quando você fala com uma pessoa que tem uma dor, você sabe que tem um produto que dá pra resolver a dor dela e esse produto é barato, tipo assim, 50 reais, 70 reais, você vai ensinar a senhorinha a fazer crochê. Beleza, velho. É muito mais fácil você converter, você segmenta essas pessoas, conversa com essas pessoas e mostra essa dor. Eu acho que isso faz sentido. Ou também, aquilo que a gente falou, né, Igor? A gente até fez uma call pra galera da Hacker outro dia falando sobre isso, que é o approach um pra um. Então, se tem pouco dinheiro, dá pra rodar a campanha jogando pro teu WhatsApp, pro teu Messenger, do Facebook, pra alguma coisa, pra você ter o contato direto com o cliente e você fazer a venda. Então, com pouco dinheiro dá pra ter resultado assim? Dá. Você não vai esperar pegar 100 reais e faturar 10 mil. Isso aí é improvável de acontecer, né? Só que você consegue ter esse approach um pra um, fazer essa abordagem e começar a vender. Cara, eu acho legal. Eu tô lendo um livro do David Jog, que ele consome o publicitário e tem uma parte que ele fala nunca insulte a inteligência de uma mulher em um anúncio. Ela pode ser a sua esposa. Velho, o cara, na hora que ele tá criando uma estratégia de marketing digital, ele não para pra pensar, tipo, velho, se fosse eu lendo isso, eu ia comprar? Tipo, cara, você, pensa na dor que é você tirar 500 contos do seu bolso pra comprar alguma coisa, cara. Pra você comprar, velho, você tem que confiar demais no cara. Você tem que ter garantia demais. A página tem que funcionar. O produto tem que pegar fundo na sua dor ali pra você bater na cabeça e falar, velho, eu preciso demais disso. E, velho, se você parar pra olhar praquilo ali e aquilo não gerar a mesma sensação em você, ou se o público algo não é você, se for seu pai, se for sua irmã, se for quem for, se não gerar aquela sensação ali, o negócio não vai funcionar, cara. Então, parem pra pensar que o negócio é humano, o negócio é comportamental. Tem um ser humano do outro lado lá. Não é só escrever a cópia e tacar o anúncio que vai cair numa parte mágica do universo que vai gerar um comprador que vai comprar. Velho, o cara do outro lado. Pode ser seu vizinho do lado aqui que tá clicando no anúncio comprando. Você acha que o cara vai comprar? Para pra pensar que tem um ser humano do outro lado, né, Mago? Eu sempre falo que são pessoas, pessoas que esquecem, acham que o Facebook Ads é uma máquina que entrega vendas pra máquinas. Ah, não sei o que aconteceu que ontem teve 10 vendas e hoje teve duas. Ué, velho, o que aconteceu? O Facebook não me entregou as vendas? O Facebook não te entrega nada. O Facebook só te mostra pra quem você tá pedindo. E se essas pessoas estão passando por alguma coisa naquele dia especificamente, vai impactar o teu anúncio. Então, o cenário macro, por exemplo, um negócio que ninguém olha, né, Igor? Sei lá, eu ouvi um vídeo esses dias de um cara que falou sobre o lançamento. O cara tinha comprado o vídeo pra cacete, estava com um webinário com tipo assim 5 mil pessoas do webinário e no dia do webinário dele, do lançamento dele, o Lula foi preso. E aí foi um fracasso o lançamento dele. Por quê? Toda a mídia estava em cima daquilo e teve impactos indiretos que, no fim das contas, gerou um resultado negativo pro lançamento dele que estava programado pra aquele dia. Então, você tem que estar preparado e tem que olhar também pro cenário macro, porque são seres humanos. É isso que o Igor falou. As pessoas, elas têm hábitos de consumo. Por exemplo, fim de mês, quem é assalariado? Se o teu público é assalariado, fim de mês é mais difícil de vender. É fato isso. Porque a pessoa não recebeu o salário ainda, ela está esperando virar o cartão, ela está esperando receber o salário no começo do mês pra poder comprar. Então, é um desafio maior. Se o teu público já é empresário, já não faz tanta diferença. Então, você tem que pensar no ser humano comprador e não no Facebook só dizendo o número de vendas, entendeu? Show. E, Margo, o próximo aqui, então, vamos passar aqui. Já estamos correndo com o tempo aí. Mas o próximo aqui, cara, é o gestor psicose, que é o cara que sempre acha que tem alguém atrás dele. É o mercado que está saturado, é o Facebook que não entrega, é as políticas de anúncio que não funcionam. Isso aí. Cara, esse cara, ele geralmente demora muito pra ter resultado, porque ele fica esperando alguma coisa acontecer a favor dele. E, na verdade, nada vai acontecer a favor dele. É ele que vai criar a situação positiva. então, tipo, se ele não testa mais públicos, se ele não busca aprender mais, se ele não começa a executar, se ele gasta a energia dele reclamando, por exemplo, é algo que vai trazer pra... É uma coisa que, na verdade, é física quântica isso, né? Eu até ouço um pouco sobre, leio um pouco sobre, não sou especialista em nada, longe disso. Mas, assim, a gente tem um negócio que é vibração, eu acredito muito nisso. Se tu vibra numa... Se você está numa vibração negativa e está gastando energia com uma coisa que é reclamar, falar mal, buscar um culpado, tu não tem tempo, você não tem tempo pra buscar resolver. Então, tipo, às vezes a gente faz isso sem querer. Tipo, cara, deu alguma coisa errada aqui com a campanha do meu cliente. Ah, porra, Facebook não entrega. Ah, o cliente mandou um anúncio ruim pra cacete. Ah, esse cliente não converte nada. Peraí, o que cabe a mim? Cabe a mim ver o que eu fiz aqui e o que eu posso fazer pra melhorar. Então, tipo, quando tu muda o teu foco, dá pra resolver a coisa muito mais fácil. se você terceiriza a culpa de alguma coisa ou o acontecimento é por causa de tal coisa e não por causa de mim, cara, você nunca consegue resolver. Você não sai do lugar. Cara, eu acho engraçado porque, velho, vamos falar de futebol aqui, galera. Imagina o cara lá, o técnico do time no final, sobe lá, o cara tomou 7x0 e fala, ah, não, cara, mas é porque o campo de futebol estava esburacado. Mas, bicho, o campo estava esburacado pro outro time também, cara. Exatamente. Para pra pensar, está todo mundo jogando as mesmas regras em cima do mesmo tabuleiro. Ah, o mercado está saturado. Tá, você está me falando, então, que o outro cara lá vende um milhão de reais por mês, mas você não vende nada porque o mercado está saturado. A culpa é do mercado. Então, cara, vocês pararem para pensar isso também. Ah, as políticas de anúncio, velho, você acha que o Max Weber fala, não, esse aqui eu vou bloquear, esse aqui eu não vou bloquear. Não gostei desse igual da hacker, não. Ele deve ser hacker, eu vou bloquear ele. Cara, as políticas são as mesmas para todo mundo, as regras são as mesmas, o tabuleiro é o mesmo para todo mundo. Se tem gente ganhando dinheiro no mercado mais saturado do mundo, a culpa que você está vendendo não é do mercado, cara. A culpa é da sua estratégia do que você está fazendo, né, mano? Exato. Cara, assume a culpa sempre. Mesmo que você não tenha certeza se ela é sua, se você assumir a culpa, você vai fazer o possível para resolver. Porque a coisa que você não tem controle, o nome já disse, você não tem controle, não tem o que fazer. Cara, e o último aqui que eu coloquei para a gente poder discutir é o gestor código da 20, o mago, que é o cara que ele complica as paradas demais, tudo está cheio de números ali, ele tem que entender a conspiração da parada do etc. E, cara, a gente até falou disso ali atrás, pessoal, mas pelo amor de Deus, se o pessoal soubesse o tanto que o simples funciona, cara, a gente até falou aqui o negócio do criativo, que o criativo não pode ser bonitinho, o criativo tem que ser tosco para funcionar. Então, pô, aí já ficou mais fácil. Sabe o que é o criativo? A gente estava até discutindo isso, né, Mago? Sabe o que é um dos criativos do Hacker Ads que mais funciona? É uma porcaria, velho, de uma caixinha de perguntas que eu escrevi lá, tirei um print e usei de anúncio, cara. Então, tipo, cara, começa pelo bar, ah, não, mas eu tenho que contratar um designer que vai baixar uma imagem do banco de imagem que não sei o quê. Ah, não, porque eu tenho que, eu não posso usar, eu não posso usar a página do Wix, eu tenho que usar, ah, vou contratar um desenvolvedor para fazer um sistema aqui. Tipo, cara, começa pelo básico, nem isso, velho. Faz uma porcaria de um anúncio de caixinha de perguntas, joga o anúncio para o seu WhatsApp, velho, e converte o cara ali conversando. Cara, esses dias também teve um mentorado que ele mostrou assim, cara, eu analisei as métricas aqui como você mostra que dá para fazer, e aí eu vi, cara, que eu fiz uma venda para o Pará, para mulheres de 18 a 24 anos no Pará, e meu CPI ficou 5 reais, velho, eu vou fazer uma campanha segmentada para o Pará só para mulheres de 18 a 24 anos. Cara, isso cabe no que o Igor falou, por quê? Você está fazendo uma ultra, 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 ultra segmentação, e aquilo ali não tem a ver, não é porque as pessoas, as mulheres de 18 a 24 anos no Pará estão doidas para comprar o seu produto, não necessariamente, ainda mais se você não tem volume. No Facebook, quando você vai analisar métricas, vocês ficam buscando mistério, ah, mas por que o CPM subiu 1 real? Será que o CPM está ligado ao CPC? Cara, analisa o teu funil, analisou o teu funil, você vai entender o que está funcionando e o que não está funcionando. E o Facebook, muitas vezes você vai ver, agora falando um pouquinho rápido de parte técnica, às vezes você vai ver assim, um conjunto está com 3 conversões com CPA de 5 reais, você fala assim, caramba, o CPA está muito barato. Tem outro conjunto que tem 30 conversões, mas o CPA está 30 reais, está 20 reais, mas ainda lucrativo para você. Qual que é melhor? Óbvio que é o que tem mais volume, não é o que é mais barato só. Por isso que métrica você não analisa uma sozinha, você cruza elas. Porque não adianta você ter um CPA barato, mas só fez uma ou duas vendas. Você tem que ter volume, você quer vender mais. Então você tem que ver um CPA lucrativo, por exemplo, mas onde tem volume de vendas. Então esse exemplo bobo que eu dei aqui, que é verdade, o cara tentar segmentar para um lugar específico para a mulher e tal, que ele fez a hipersegmentação, não vai funcionar, porque não tem volume. Foi só um caso específico, entendeu? Bom demais, pessoal. Isso aí é código da mente estimável, isso está bem. Interior do Pará, mano. Pessoal, vou caminhar aqui para poder encerrar a live já. Uma dica que eu aprendi nas últimas é que eu ficava correndo contra o tempo e aí o relógio ficava aqui, o contador, e aí eu arrumava no desespero, não conseguia encerrar direito. Pessoal, vou agradecer todo mundo que participou aqui. Vou agradecer o Mago por ter vindo aqui e dar esse conteúdo para a galera. Espero que vocês tenham gostado demais da live. Eu, pelo menos, achei demais aqui ver a galera nos comentários rindo demais. Vou pedir para vocês divulgarem essa live aqui, ela vai ficar disponível no meu IGTV e depois a gente vai subir também no YouTube e no Spotify para a galera poder acompanhar. Mas eu vou pedir o seguinte, eu e o Mago, a gente vai parar aqui, nós vamos tirar um print e vamos postar esse print aqui com a hashtag Mulheres do Paraná. Vai parar, parar. Mulheres do Paraná. Mulheres do Paraná, Mulheres do Paraná. Hashtag Mulheres do Paraná. Vamos lá, Mago. Tira o print aí, galera. Bora aí. Então, demorou. Galera, se vocês gostaram, divulga essa live aqui, posta esse print aí com a hashtag Mulheres do Paraná, porque todo terça e quinta a gente vai chamar um convidado para poder falar mais sobre resultados na internet, sobre estratégias e um pouquinho do que a gente conversou aqui hoje. E lembrando também que eu acabei de falar, mas essa live vai depois para o YouTube e para o Spotify, quem gosta de escutar no formato de podcast aí. Então, pessoal, muito obrigado. Vejo vocês aí. Hoje é quinta-feira, então vejo vocês na terça-feira com a próxima live aí e um abraço para todo mundo. Tamo junto. Obrigado, Igor. Valeu, pessoal. Tamo junto. Bom dia aí para vocês. Valeu. Falou. Um abraço. Um abraço.